Boa noite a todos ligados aqui no Link Espírito Santo. Boa noite para você também, Carlos Tourinho. Bom, após um período de prejuízos, o comércio de Cachoeiro de Itapemirim cria bazares, promoções e também ofertas para atrair os consumidores e tentar sair do vermelho. Confira. Produtos com até 80% de desconto. Além de queima de estoque para a chegada da nova estação, as lojas desse centro comercial também tentam driblar outro concorrente. Os prejuízos dos dias que o movimento caiu mais de 90% com a crise da segurança pública do Espírito Santo. Passamos por uma enchente em dezembro, véspera de Natal e agora passamos por esse outro momento complicado. A gente já tinha marcado essa promoção da semana desse episódio todo, mas nós temos que dar a volta por cima. Nós somos criativos, nós somos brasileiros e a gente vai dar a volta por cima e superar tudo isso. Esse bazar está contando com peças femininas, masculinas, moda praia, moda infantil, calçados, acessórios e até 70% de desconto nas peças oferecidas. Depois dessa semana desagradável que todo mundo passou, né gente, está todo mundo precisando de dar uma levantada. Então vem que vocês vão encontrar muita coisa boa, com preço maravilhoso. O detalhe de prestigiar o comércio da sua cidade. Ah, também. A hora é essa. As pessoas estão precisando de incentivo nesse momento. E vamos ajudar, né? A gente, um ajuda o outro. Vocês estão comprando um produto com preço bom e estão ajudando a gente aqui do comércio, que pra gente também foi um momento muito triste. Este outro centro comercial ficou quatro dias fechados, com medo dos saques em Cachoeiro de Itapemirim. Aproximadamente uns 500 mil reais, né? São quatro dias fechados, né? São todas as lojas paradas e isso trouxe uma dificuldade muito grande para os lojistas. Eles investiram em várias facilidades para atrair os consumidores. Os descontos estão chegando até 80%. O estacionamento tem um preço único de dois reais, né? Tudo para tentar trazer o cliente de novo, até para tirar ele um pouco de casa, porque ele ainda está com um pouco de medo de vir para a rua, né? Então, aos poucos, a gente está tentando voltar à vida normal. E o movimento tem atraído principalmente as mulheres. De olho nas promoções, elas aproveitam para cuidar do visual. Tem que aproveitar, né? A promoção sempre é bom. Renovar o guarda-roupa é melhor ainda. Bom, Torinho, esse foi o Destaque de hoje. Voltamos à Vitória com você. Uma boa noite.